Música Quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz porque eu jamais imaginava que um personagem fosse voltar de novo em uma novela de glória, de novo, né? Então assim, foi uma felicidade só e de saber desse núcleo, né? Giovana, Nero, Estênio, Creuza Nossa Senhora, de novo, é muito gratificante E é uma coisa que as pessoas pediam muito, né? E Glória atendeu, nos trazendo de volta em travessia, né? Creuza sempre foi culpido, com certeza Ela sabendo agora nessa volta dela para a casa de Donelô que eles estão separados e com certeza ela vai tentar unir os dois novamente Isso aí ela vai fazer de tudo Vocês podem esperar Que Creuza não é fácil, né? Creuza é culpido, culpido, gente Ela vai querer esses dois De novo, agarradinhos Vai fazer de tudo Tem a luta dela também pela sobrinha, né? E ela vai pedir muita ajuda a Elô E Elô com certeza vai ajudar Estênio vai querer se meter nessa situação E aí a briga de gato e rato dos dois Vão estar sempre dentro disso, né? Desse enredo que vem por aí E que vai ser, ó Maravilhoso Bordões Eu não sei se vem outros Agora Donelô e Credo Donelô Com certeza vai ter todos os dias Ela adora falar isso, né? Já é uma coisa da boca da Creuza falar o Credo E é uma coisa interessante Todo mundo fala Credo Donelô, Credo Donelô Isso é onde eu ando As pessoas vão falando, né? Isso é muito bom É gratificante, né? E eu adoro dizer Donelô E a Elô transformou realmente a vida de Creuza, né? Creuza com certeza, né? Nesses dez anos que ela está voltando E antes A Elô ajudou muito, Creuza Na verdade ela morou a vida inteira Praticamente, né? Depois que ela saiu lá do Maranhão Agora voltando pra casa de Elô Ela tem uma confiança enorme nessa parceira, né? Porque a gente não pode dizer Ah, é empregada doméstica de Elô Não, elas são amigas Amigas, amigas E isso é maravilhoso, né? E trabalhar com Geovana, minha filha É um presente Eu acabei de falar que Geovana é uma loteria Trabalhar do lado dessa criatura É um presente É um presente Ela é maravilhosa Então, assim, a novela é maravilhosa Geovana também é O meu núcleo Foi um presente de fato Eu não canso de falar isso Então, vamos aguardar Com uma novidade que eu não sabia Que Creuza vai ser influência Pelo amor de Deus Gente, como é que vai ser isso? Creuza Eu estou muito curiosa, né? Olha, Glória realmente é cheia de surpresas Então, vamos aguardar É o spoiler que eu posso dar Mas eu acho até que muita gente já sabe disso Agora é aguardar Creuza Influenciador Pelo amor de Deus Uma blogueirinha da vida, né? Já pensou? Eu estou muito curiosa E aí Esperamos Tchau Lula